Aureliano tem o set point mais uma vez, a bola do sete, a equipe do vôlei futuro. A bola bateu ali no líbero, voltou para ele, para o Thiago Brandl. Ricardinho de novo joga a bola para o alto, impõe a dificuldade. Diogo, Sandro, inversão, Wallace explora o bloqueio vindo do fundo. E é ponto para o SESI, 24 a 20. Ótimo o saco da Aureliano, foi difícil pelo controle do Thiago Brandl. E ocasionou o contra-ataque com o Wallace, que começa a aparecer na partida, a medida que o SESI vai errando menos. Vai vendendo caro aí essa derrota no primeiro sete. Aureliano, agora ele errou, e a vitória no primeiro sete é do vôlei futuro, 25 a 20. Segundo sete, fica aí emocionante, 24 a 23, o Michael chegou para definir. Michael, vitória do vôlei futuro no segundo sete, 25 a 23. 2x7x0 para o time da casa. É, o torcedor acredita aí no vôlei futuro, hein? Vamos, gerar o dentinho no saco, enfiou a bola na bola e errou. A vitória é do SESI no terceiro sete, 22. Dois vôlei futuro, 25, SESI. Recebeu o Thiago Brandl, Ricardinho, Lorena. Lucianinho pegou aqui no fundo. Aí o levantamento do Jotinha. 24 a 18, é sete ponte agora para a equipe do SESI. Jotinha inverteu, o Alassi, como sempre, bola no chão na diagonal. 25 a 18, a torcida vaia. Na bola o levantador Jotinha. Colocou em jogo o Thiago Brandl, Ricardinho, Camerro, vira a bola e o vôlei futuro vence. 3, 7 a 2 para o vôlei futuro, que termina a fase de classificação invicto. 14 jogos, 14 vitórias. Terça-feira, teremos a semifinal do Campeonato Paulista. Vôlei futuro, de novo, encarando a equipe do SESI.